Novo Will no reboot de Um Maluco no Pedaço, classificação indicativa de Venom e, afinal, teve ou não teve Demolidor no trailer de Homem-Aranha? A gente te conta aqui no Hyperdrive. Jabbery Banks será Will em Bel-Air, o reboot de Um Maluco no Pedaço. Banks é ator, rapper e jogador de basquete da Filadélfia e vai protagonizar a nova versão da série que se consagrou com Will Smith. A proposta é que Bel-Air seja mais dramática que a original, aprofundando ainda mais os conflitos que a gente já viu anteriormente, especialmente nas questões raciais. Apesar de sequer ter uma data de estreia, a segunda temporada já foi confirmada. E se você quiser relembrar Um Maluco no Pedaço, vale lembrar que tem no Globoplay e na HBO Max. As filmagens de Shazam finalmente chegaram ao fim e olha só o estado que ficou o set numa das fotos de bastidores. O diretor David F. Sandberg fez o anúncio pelo Instagram comemorando o fim das gravações. O filme chega em 2 de junho de 2023 e vai trazer de volta quase todo o elenco original, além de introduzir Rachel Zegler e Lucy Liu, que vai viver a Calypso. Dois filmes da Paramount foram adiados. Top Gun 2, que agora chega em 30 de maio de 2022, e Missão Impossível 7, que foi empurrado para o dia 30 de setembro de 2022. A gente vai ter que esperar mais um pouco para ver Tom Cruise nas telonas. O motivo do adiamento, segundo o site Deadline, é que a Paramount consultou especialistas em saúde e viu que o ano de 2022 deve trazer melhores resultados de bilheteria por conta da amenização da pandemia de Covid-19. Jackass Pra Sempre, que estava previsto para a estreia mês que vem, também deve chegar agora só em fevereiro de 2022 nos Estados Unidos. A classificação indicativa de Venom, Tempo de Carnificina, foi revelada. O filme foi considerado apropriado para pessoas de 13 anos ou mais por conta de sequências intensas de violência e ação, linguagem forte, material perturbador e referências sugestivas. É a mesma classificação indicativa do filme anterior, do Venom, então a gente pode esperar por algo na mesma pegada nesse sentido. Tempo de Carnificina é dirigido pelo Andy Serkis e chega aos cinemas brasileiros no dia 14 de outubro. Muita gente analisou minuciosamente, frame por frame, o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E alguns chegaram à conclusão que o Demolidor aparece em uma das cenas, ou pelo menos essa era uma das suspeitas. No entanto, Charlie Cox, o ator que vive o herói, negou que a pessoa ali na prévia seja ele. Segundo Cox, ele pode prometer que aqueles não são os seus antebraços. Por mais que os rumores da presença do Demolidor no filme já estejam correndo solto há muito tempo, o ator garante que não está envolvido em Homem-Aranha 3 e se o Demolidor realmente der as caras, será com outro ator. Agora só assistindo pra gente descobrir, né? Mas ainda falando na nova aventura de Peter Parker no MCU, o Tom Holland fez um post comemorando o aniversário da Zendaya que completou hoje 25 anos. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Ele escreveu Minha MJ, tenho mais feliz dos aniversários. Me ligue quando você acordar. Muito fofo, né? Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa estreia no dia 16 de dezembro. E essas foram as notícias do dia. Eu fico por aqui. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Beijo!